Você aí, conhece outra nota além do real? Pois é, né? Eu vou mostrar algumas notas diferentes pra vocês agora. Essa aqui, por exemplo, é um dólar canadense. Olha só, 10 dólares canadenses. A moeda é bem bonita, tem uns detalhes transparentes aqui. Eu achei bem legal. E 10 dólares canadenses valem atualmente 44 reais. Essa aqui é um yuhan. Yuhan é a moeda da China. E um yuhan vale atualmente 90 centavos. Olha só que da hora. Essa nota aqui vale 5 dirhams. Sim, essa nota aqui é a nota que você vai usar quando você for em Dubai. É a nota que você usa no Emirados Árabes. 5 dirhams atualmente vale 8 reais. Essa nota aqui, que ela é toda na vertical, valem 10 francos suíços. Que equivalem a 58 reais. Olha só que nota diferente, mano. Parece até um panfletinho. Ela é assim, ó. Se você gostou de conhecer outras notas espalhadas pelo mundo, deixa o like pra eu trazer mais notas pra vocês. E aí E aí E assim, ó.